Oi, galerinas! Eu somos D&N. Como vocês sabem, estamos em clima de festa junina e agora vou passar para vocês a coreografia que vocês vão gravar com a música da escolha de vocês. Não esqueçam de prestar atenção, fazer tudo bonitinho e certinho e tentar encaixar no tempo da música. Olá, galerinas! Vamos lá para a nossa sequência. Vai começar na primeira posição. Mão acertura, a gente vai fazer. Do lado, agradeço. Do outro, agradeço. Espero. Aí vocês vão fazer. Estica, estica, fechou. Estica, estica, fechou. E flex, e ponta, fechou. E flex, ponta, fechou. E um, e dois, e três, e quatro. Fechou. E um, e dois, e três, e quatro. Bate, bate. Beleza? Essa sequência ficou bem tranquila, hein? Agora vocês vão pegar, escolher uma música e colocar essa sequência no tempo de vocês.